Oi gente, tudo bom? O meu nome é Rose Assis, sou professora da oficina de contação de histórias do projeto Estrela do Amanhã e hoje estou aqui para contar a história da boneca Baiomi. É essa boneca que se transformou em um símbolo de resistência, amor e proteção. Para acalentar os seus filhos na época da terrível viagem entre África e Brasil, as mães africanas rasgavam as barras das saias e os retalhos elas transformavam em pequenas bonecas. As bonecas ficaram conhecidas como Abaiomi. Abaiomi quer dizer Encontro Precioso, o que eu tenho de melhor eu lhe dou. As bonecas eram feitas apenas com os nós e tranças e também não tinha olho, boca, nariz, pois isso favorecia a reconhecer todas as etnias africanas. A boneca Baiomi é assim, um símbolo de amor. Quando você dá de presente uma boneca Baiomi, você está dando o que você tem de mais precioso. E hoje eu vou ensinar a fazer essa pequena boneca. O que vamos precisar para a nossa oficina? Uma tesoura sem ponta, retalho colorido e duas tirinhas de malha. Pode ser de uma camiseta velha ou de um tecido que você encontrar aí na sua casa. A primeira tirinha é só amarrar em cima, que vai criar a cabeça da sua boneca. O outro pedacinho você amarra bem abaixo do primeiro nó. E ó, o corpinho já está pronto. Agora, o retalho você dobra ao meio e corta arredondado. Ó, aqui em cima também pode dar um piquezinho, tá? Aqui ó, a saia da nossa boneca. O outro pedaço você também dobra ao meio e corta como se fosse uma camiseta, tá? Ó, faz a manguinha. Aqui também tem um piquezinho, tá? Essa parte aqui é a blusa. Então você pode enfiar aqui por cima. Se você aqui quiser dar um lacinho, aqui já vira um vestidinho, tá? Mas nós temos uma saia que vai também passar pela cabeça, tá? Passa a cabeça, passa o braço. O outro braço. Muito bem. Agora, estamos precisando de uma tirinha pra amarrar aqui na cintura. Pois aí, na cintura, pra segurar a saia, tá? A gente corta o excesso, ó. O excesso de tecido. Preciso de um outro pedaço. Agora, esse é o momento, se você tiver uma pessoa pra segurar, vai ajudar a amarrar o turbante, tá? É só dar um nó aqui na cabeça da nossa boneca, ó. Que já virou o turbante dela, tá? Corta o excesso. Isso aí. Olha. Aqui já tá pronta a nossa boneca, vai o Mi. Temos aqui também, olha, outra boneca que você pode transformar em um chaveiro, imã, ou então simplesmente a bonequinha, tá? E aí, é bom dar de presente. Quando você dá de presente, você dá o que você tem de melhor. E aqui eu fico, com a minha bonequinha, Baiomi, esperando vocês pra próxima aula. Com mais histórias e oficinas, tá bom? Um beijo, saúde e paz. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.